Eu já morri em alguns, pergunta a quem quiseres Não é desculpa, faça sempre estes caracteres Veja a lupa, passa a frente, cada dia ribeiro com o dia Se a pensar como seria se eu quiseres Eu já morri em alguns, pergunta a quem quiseres Não é desculpa, faça sempre estes caracteres Veja a lupa, passa a frente, cada dia ribeiro com o dia Se a pensar como seria se eu quiseres Mil e uma lágrimas em páginas desbotam cada letra Numa mancha preta, natureza morta A minha visão desfoca, a luz ao fundo do túnel é um comboio Eu preso à linha com que pesco, estrelas piscam quando as olho Riscam com uma pele na mão do azar Eu só queria ficar mais perto, então porquê que eu sou tipo Iman ao contrário E abraços quando apertam são cordas no meu pescoço E o teu poço de água doce irei secar Tento dissecar-me, estou na aula para mudar E ser um novo, ser completo e não quem tu vês padecer De fé, tu tipo a mãe nunca deu cola e isso é mentira Pois se amor tivesse um preço, seria eu de uma safira Estou na mira eterna, mina de onde escravo joias Para te enfeitar a croa, eu sempre encontro a formas Para endireitar a proa, mas são tantas as que são Mas falhas porque o chip veio de fábrica com problems Eu já morri a luz, pergunto a quem quiseres Não é desculpa, é fato, assento nestes caracteres Vejo a lupa, passo a pente, cada erro e perco o dia Se a pensar como seria se eu tivesse Eu já morri a luz, pergunto a quem quiseres Não é desculpa, é fato, assento nestes caracteres Vejo a lupa, passo a pente, cada erro e perco o dia Se a pensar como seria se eu tivesse Escolhida musa em vez da busa, há da substância Quando a ânsia leva obtusamente a aumentar a distância De quem te ama mais, sofre mais, short é má Corta-me de vez a ângora para ver se eu largo o cais Se cais levantas, mas são tantas que só queres estar a ser Homens da terra vivem guerra, mas busco o Tibete Gostar de mim foi sempre um crime, dei o tag Dei que eu nego ser feliz, dei que eu pego, dei que eu perco Já fui promessa, mas virei as odds, ao contrário Só para arrastar-me eu não me à toa nem se lamaçal Do lado errado eu fico podre, vira ouro Eu vi cair os meus heróis de um pedestal Buscas a cura, mas aprendes que é um mito Eu sinto a abrir a cicatriz quando eu admito o meu passado Eu não omito nada, agora eu estou cansado Hoje eu permito-me sentir, podem entrar Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Não é desculpa, falta sempre nestes caracteres Veja a lupa, passa a pente, cada erro e perco o dia Se a pensar como seria se eu tivesse Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Não é desculpa, falta sempre nestes caracteres Veja a lupa, passa a pente, cada erro e perco o dia Se a pensar como seria se eu tivesse Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres Eu já morri ao lujo, pergunto a quem quiseres